Prontos? É a réplica do Riko. Que a gente tinha visto lá no mundo do Big Hero. Você! A organização está usando hearts. Um Xehanort entrou no passado e tem influência sobre ela. Então, isso deve ser você desde quando Ansem tinha controle do seu coração. Sim, como eu posso esquecer? Eu diria que essa foi a nossa última hora. Fale. Minha hora de fortaleza. Você é claro. Como que nós descobrimos? Meu Deus. WTF? 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 Eu vou deixar você saber que nós falamos com estilo, Chief. Pelo menos você admitiu. Bem, se vocês guardiãs acham que trouxeram as coisas, você terá que provar para o cara velho uma última vez. Tchau. 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 Deu hard, mano. Isso aqui, Blade, da hora, hein? Fio, vamos cair na porrada, velho. Pega a montanha-russa da zoeira, velho. É, não se separe. É, não se separe. Não separe, não sejam idiotas, não. Vamos tretar todo mundo junto, velho. Caralho, não. Não causa, não, velho. Entendi. É o quê? Mentira que ele vai pra treta, velho. Mentira que o velho vai pra... Caralho, cuzão. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Eu vou lutar todos aqui por tanto tempo que eu puder. Nós não vamos deixar você por trás. Certo. Ele não vai se sacrificar, né, gente? Você pode ir lá! Você não vai passar. Eles vão estar aqui. Os dois de nós irão voltar ao Mestre Yenside. Ah, tá. Eles vão ajudar o Mestre em Seed. Donald... Goofy... Não se preocupe. A gente vai se juntar com você em um pouco. Ok. A gente vai se regrupar depois. Não se preocupe. Caralho, velho. Isso foi muito foda. Isso foi muito foda, cara. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Parece que esse jogo tem vários clímax. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tem mais clímax pra caralho. Ah, olha o ponto que a gente tá. Esse ponto a gente já conhece, ó. É o ponto do X lá, velho. Valeu, Defzera. É, a sete luz. Tá certinho a conta. A sete luz, mano. Nossa, olha a galera toda chegando, mano. Puta que pariu. Agora vai. Agora vai. Treze, mano. Eu também não sei onde foi parar a armadura, não, que tava lutando contra o Terra Zerranort. Não faço ideia. É. É. É a primeira vez que a gente vê o... 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 Eu tenho esperado paciência, mas juntos, vamos deslocar os segredos da Keyblade War. Agora, vamos forjar. A chave ultima. A Keyblade. O que esse cara tá fazendo, velho? Nossa, criou uma arena marota, velho. Nossa organização inteira, velho. De uma vez só. Isso não vai dar bom, cara. Isso não vai dar bom nem fudendo, cara. Isso não vai dar bom nem fudendo, velho. Aqui vamos. Aqui vamos. Acho que agora definitivamente é a batalha final que começa. Agora é definitivo, gente. Vou estar carregando alguma coisa aqui. Ah, tá. O mapa. O jogo já me deu tudo, cara. O que é isso aqui? Battlegates. Ok. Battlegates vai te transportar para lugares familiares onde você tem que batalhar. A gente vai encontrar adversários ferrados. Ah, então é como se fosse aquele esquema lá do Birth by Sleep também. Mais ou menos. Tesquinho of Severance, mano. Nossa, que louco, cara. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Ó, tem armas novas aqui, ó. Astrolabe e Nirvana, velho. Vou comprar porque são caras e parece que vai valer a pena. Pronto, comprados. A Aegis Shield e... Nossa, que bonita essa aqui. Storm Anchor. Parece que é do mundo do piratas. Pronto. Ah, eu não tenho quem equipar. Só para nós. Xiii, mano. Lá vem, velho. Lá vem. O jogo já tá te dando tudo. Falar, ó, se prepara que agora você tá ferrado, tá ligado? Vambora. Nossa, a galera tá tudo tritando, velho. Puta que pariu, velho. Já tá todo mundo na zoeira. E aí, velho? Oh, eu acho que preciso entrar na porta antes que ele feche. Caralho. Ah, eu acho que eu... Peraí. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Ih, cacete. É. Primeira morte do final do bagulho. Eu não esperava que fosse ter tempo. Eu não esperava que fosse ter tempo, gente. Mas beleza, vamos lá. Vamos começar, então. Acho que a gente tem que ajudar pessoa por pessoa, velho. Isso vai ser interessante. Beleza. Opa, não, 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 não. Calma. Ai, cara. É mesmo, né? Com Glide é bem mais fácil. É só usar o Glide aqui maroto e ir embora. Pronto. Era bem mais fácil fazer isso. Isso não teve graça, já. Ó, Riku contra Riku, velho. Riku contra Riku, mano. Ah, esse babaca, velho. Eu odeio esse maluco. Esse cara é muito chiteiro. Eu odeio ele, cara. Eu odeio ele. Riku! Sora! Opa, agora eu gostei. Agora eu gostei, mano. Nossa, velho. Caralho, mano. A gente vai treta com um por um, velho mesmo. Nossa, cuzão do caralho. Ai, ai, ai. Peraí, peraí. Mano. A gente... Caralho, velho. Caralho. Ih, lá vem. Meu, a gente vai ter que derrotar os 13, cara, na porrada, velho. Não esperava por essa. Achei que o jogo ia falar, não, não vai lutar com os 13, não. O que que você fez, mano? O que que você fez, mano? Espera! Ansem! Onde você vai? Nossa. Tomou uma bota na barriga pra ficar ligeiro. Sério? Já vai correr? Que cuzão, velho. Que cuzão, mano. Ih, lá vem. Nossa. Será que eu vou ter que lutar contra esse otário aqui de novo? Revanche? Então só vamos, mano. Vambora, velho. Ei. Vamos rapidinho. Keep the line moving. Vai, Rico. Levanta, levanta. Nossa, agora vai. É, o Ansem, ele fugiu porque ele é um otário. Nossa, eu vou pegar quem primeiro? Piraza. Nossa, arregaçou. Dano Armes. Cara, eu vou focar em um por um porque aqui não vai ter como focar em vários de uma vez, não, cara. Aí, isso, Rico. Isso. Ainda bem que eu tenho a moeda, velho. Ainda bem que eu tenho a moeda da zoeira. Que se morrer aqui, pelo menos a gente volta. Nossa. Agora adorei, velho. Agora a gente combou bonito. É, o Replica Rico parece que ele é o mais fácil por hora, velho. Vamos manter o foco nele aqui porque... Vamos manter o foco nele porque eu acho que vai ser... Vai dar bom. Pega. É, deu bom. Deu bom. Calma aí, cadê ele? Beleza. Peguei. Peguei? Acho que eu peguei, mas ele foi pro outro canto. Ah, não, velho. Ai. Nossa, é o mesmo ataque do Kingdom Hearts 1, velho. Só que agora é mais picoludo. Não, eu não vou usar Rage Form agora. Isso é suicídio, cara. Isso é suicídio usar o Rage Form agora, cara. Nossa, e o Rico, ele tá do nosso lado. É nosso companion mesmo, velho. Pera aí. Rage Form eu só vou usar se eu tiver realmente muito desesperado, porque o bagulho tá foda aqui, velho. Pronto. Pronto. Transformation. Transformation. Ah, legal. Eu peguei o mais difícil. Da hora. Adoro minha vida. Isso não vai dar certo. Por que que eu tô focando nele, velho? Ai, não, cara. Pera, pera, pera. Pera. High Potion, High Potion. Pronto. Foi, foi. Tá ótimo. Nossa. Explodiu tudo, velho. Explodiu a porra toda. Blaster Blaze. Blaster Blaze. Buzz Lightyear. Vambora, velho. Buzz Lightyear, cara. Nossa, cadê? Cadê o Rico? Ah, tá lá. Vamos lá. Vamos atirar no Rico, velho. Opa, calma. Calma. Tira na mãe pra ver se ela voa. Que darkness o quê, velho? Sai fora. Aí, pegou, pegou. Pegou. Quase pegou, não pegou. Droga. Essa aqui já dá uma ajuda, né? Vou dar o finish em você, velho. Porque você tá me tirando, velho. Isso, otário. O Rico arrega... Mano, isso aqui é muito épico, velho. Isso aqui não existe, velho. É muito épico essa porra. Ah, é isso, isso. Vai! Um já foi. Um já foi. Um já foi. Ou será que a gente só tinha que derrotar um, velho? Ou será que o outro agora vai vir pra cima da gente? A réplica já foi pro saco, velho. A réplica foi pra vala, mano. Você não é real. Sinto muito, velho. Eu sou... O real. Não é não, velho. Não é você meu passado self? Desde quando o Ansem me possuía? O que? O que? Não. Você ganhou o Ansem e você ainda está aqui. Esse cara... É eu. O que? 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 Não. O mundo já tem você. O que? O que? O que? O Roxas, mano. Agora tem onde colocar o Roxas, cacete. Namine, você está salvando ela. Hã? Namine? Achei que era o Roxas. Ah, é verdade. Ele protegeu a Namine lá no jogo. Que bonitinho, velho. Boa sorte. Acho que agora ele morreu de vez. Ah, mas tem mais um, velho. É, vamos deixar interessante então, seu babaca. Opa. Tem o Glide, seu otário. Nossa, agora não dá nem pro cheiro pra ele, velho. Olha isso, mano. Olha o quanto de dano. Ah, o tanto de dano que ele tá me dando, né? Ah, não. Quer saber? Não, eu não queria fazer isso. Fazer merda. Pronto. Agora sim. Não, não vou usar o Rage Form porque eu acho que é muito arriscado, velho. Firaza. Boa. Ainda bem que o bagulho mira automaticamente, velho. Opa, opa. Meu Deus, esse maluco, velho. Continua sendo insuportável nesse jogo. Aê, pegou. Opa. Não, não. Vem cá, vem cá, velho. Vem cá, velho. Blaster Blaze. Pronto. Pula sequência. Tá, não tô com paciência pra ver isso de novo, não. Puta, aquela merda. Não vou ficar enrolando muito, não, porque eu tô no Blaster Blaze. Cancela, caralho. Não posso ficar com o Blaster Blaze que eu tô morrendo, porra. Nossa, eu não equipei o Kuraga, velho. Eu sou um idiota. Eu não equipei o Kuraga, caceta. O Kuraga, ele tá comigo, mas não tem que... Nossa, olha isso. Olha essa chuva de meteoro da paixão, velho. É, o meu poder, seu babaca. Vai mexendo, velho. Mexe, mexe com o bicho. Ficcas. Hmm. Hmm. If I had a Keyblade, it'd be different. Like, you're actually worthy to use one? Eh. I am worthy. Oh. What do you mean? The old coot promised to bequeath me his. Why else do you think I would ever put up with all his nonsense? It'd be wasted on you. As if... As if... Oh, what? Ele deixou as armas dele pra trás? Ele falou que ele queria ter uma Keyblade. Ele vai se matar? Caralho. Caralho. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico bolado, velho. Caralho, gente. Isso foi intenso, mano. Pelo menos agora a gente tem uma réplica, velho. Uma réplica não tem um vessel, né? Tem um... Um corpo. É uma réplica? Para o Nominay? Sim. Eu gostaria que nós pudéssemos ajudá-la agora. Mas, primeiro... Eu sei. Eu vou apoiar o Ansem. Ok. Eu vou ajudar os outros. Então, vamos, velho. Vamos lá. O final desse jogo está pesado mesmo, cara. Meu Deus. Será que o vessel vai ficar aí, tadinho? Bom, eu vou... Vou equipar agora. Ah, não. O Kuraga já está equipado. Não, pera. Não está, não. Não está equipado, não. Esquece o que eu falei. O Aerogre também, velho. Não estava equipado. Pronto. Ok. Continuem no labirinto, tá? Então, eu acho que a pegada principal do bagulho vai ser isso, então, galera. A gente vai ter que continuar indo no labirinto e ajudando... Pessoa por pessoa a derrotar os membros da organização. Ó, já chegamos aqui na zoeira. Chegamos na próxima zoeira aqui. Quem que vai estar aí? É legal que a gente vai vendo todos os membros da organização, porque tem gente que a gente não sabe quem é. Alarcine. Ele não tinha morrido no mundo Piratas do Caribe? Acho que não, né? O bafo do Jack Sparrow não foi o suficiente para matar ele. Pena. Ai, pena. Sua Majestade! Nossa, o Mickey sozinho? Nem ferrando. Nem ferrando. Vamos lá, rei. Beleza. Quem que eu pego primeiro de vocês? Quem vai morrer primeiro? O que é que esse cara tá fazendo? Ah, obrigado. Valeu pela cobertura. Tá, eu acho que vou começar na Alarcine, gente. Ela parece ser a mais bosta. E ela me irritou no mundo do Frozen. Então, vamos na zoeira. Vamos pegar. Jesus, amado. Pera aí, pera aí. Pera, 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 pera. Obrigado, Mickey. Firasa. Nano Arms. Vou focar nela, gente. Vou focar nela. Quero ver todo mundo morrendo. Ultimate Revanche, velho. A gente já deu um dano. Acho que agora o... Acho que agora o... O Zeminaz, ele vai embora, né? Sempre assim. Ele fica um pouquinho pra ver. Aí ele pega, faz merda. Pera aí, o que ele fez? O que ele fez? Você tá me tirando, velho. Que merda que ele fez, velho. Eu vi a nossa Keyblade na tela. Vou trocar, vou trocar. Vou trocar um pouco. Exatamente o que eu precisava. Vixe. Vai, vem trollagem de carta de novo. Sai, vixe. Vixe. Ah, não. Vixe. Rapaz. Ah, Sora. Um jogo final. As regras são simples. Tudo o que você tem que fazer para ganhar é encontrar eu entre esses cards e me ataca. Achar ele nesses cards e atacá-lo? Não se preocupe. Eu vou te sair. O que está acontecendo? Aqui. Consegui? Consegui. Não, não consegui não. Ah, ele tem a vida mó bosta. Peraí, cadê ele? Opa. Ah, desgramento. Ah, então a parada é essa. A gente tem que pegar a carta que está... Ó, essa aqui está estranha. É isso mesmo. A gente tem que pegar as cartas que se movem e aí a gente senta o cacete nele. Ih, carai. Peraí. Caralho, tem um puzzle dentro do boss, velho. Que louco isso aqui, mano. Peraí. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Sai. Pronto. É legal que todo mundo some, velho. Isso aqui é útil pra caramba. Morreu. Morreu. Já era. Morreu. Morreu. Nossa, sério que faltou um hit, velho. Tudo bem, eu pego ele. Ali, ó. Já achei. Já achei e já vi ele tremendo aqui, ó. Só na zoeira. Tá lá, velho. Tá lá, maluco. Até que ele foi bem bostinho. Já era, velho. Não vai ter Yu-Gi-Oh pra você, não, velho. Não vai ter trucão hoje, não, mano. Você foi nascido por esses tipos de jogos. É, é nóis. É nóis. Oh, eu adorarei pegar uma carta assim. Uma carta wilde. Você ganhou. Uma carta... Você ganhou. Hã? Poderia virar as tópicas. Jogar de novo, algum dia. Quando se fossem apenas meninos. Eu gostaria muito disso, Zora. Ah, eu fiquei triste que esse cara morreu agora. Nesse finalzinho me deixou triste que ele morreu agora. Puta, perca. Agora eu fiquei triste mesmo, cara. Eu achava esse cara divertidinho, por mais que ele fosse um cuzão. Obrigado. Consegui me deixar triste. Obrigado, jogo. É, eu acho que ainda tem zoeira pra acontecer. Quer saber? Eu vou seguir a sugestão que vocês deram aí. Eu vou trocar um pouco de Keyblade. Eu só tô com essa Keyblade e já tá desgastado um pouco. Vou usar a do Piratas, porque a do Piratas é foda, mano. Para de fazer zoeira aí, mano. Nossa, tipo, tem uma resolução pra cada personagem, velho. Esse aqui é o momento da verdade mesmo, velho. Nossa. É tipo um Boss Rush nível 5.000, tá ligado? Nossa, a transformação inteira pegou nela. Adorei isso aqui. É, isso aqui definitivamente é mais delícia, ó. Pelo menos agora o Mickey que tá do nosso ladinho. Ah, sua trouxa. Escapei, escapei, velho. Pegou. Storm Flag. Aqui vamos. Ah, nível de DualShock baixa. Você tá me tirando, jogo? Peraí que eu já recarrego, mano. Ah, ela tá bem fácil, velho. Ela tá ridiculamente fácil. É só ela não trollar que vai ficar suave. Bandeirinha, mano. Vai vendo, vai vendo a bandeirinha. Boa. Tô aqui, velho. Tô aqui, velho. Tô na sua cola. Sai, sai. Para, para. Opa. Escapa, escapa. É, dava Jonas, veio pra ajudar agora. Alguma coisa ele tá fazendo É, ele ajudou bem aqui, ó Deu um dano legal Splash Run Será que o Mickey vai com a gente? Seria engraçado se ele fosse Ah, droga, pena que ele não vai Se ele fosse assim, engraçado pra caralho Ah, ela tá aqui, ó Nossa, ela vai morrer no Splash Run, véi Ó, xablau Ai, meu Deus Essa foi muito boa, cara Agora já era, filha Você vai ser recompensa Eu não pedi por sua opinião de burro Ah, ah, ah Eu perdi A um monte de perdão como você Mas Could be worse Become that geezer's heart tank No thanks Then why help him I was really just along for the ride With My secret Eu tô ficando meio triste Tô sentindo um clima de despedida Fudido, véi Ai, ai, ai Peraí, ambulância, ambulância Pronto Nossa, eu nem precisei me curar Eu ia me curar Para, seu demônio Peraí que eu pego ele de jeito aqui Esse maluco aqui é foda Focar nele é problema Não é solução não, véi Aí, Mickey Boa, Mickey, boa Agora, pegamos É muito estranho ver todo mundo assim Tipo, morrendo, tá ligado Pior, ela morreu guardando segredo, véi Isso realmente tá com muito clima de batalha final, véi Se alguém tinha alguma dúvida disso Agora, né Não tenho mais Isso é realmente a batalha final definitiva, véi Nossa, enfiei no peito dele, vocês viram? Só uma bandeirada, véi Só uma bandeirada pra ficar esperto Só uma bandeirada pra ficar esperto Oh Então, agora tudo volta pra mim E aí, é isso realmente? É verdade? Meu coração se lembra como se sentir Realmente? Isso é bom E agora Eu estou no cusp de reclamar minha identidade Minha proposta Para ser Obrigado 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 Sorra Obrigado Eu vou procurar Zemnas Enquanto Você vai procurar os outros Foda Foda The sun's going down Solta-se ponte Opa Elevador Uma porta Então, esses paneles no chão São switches para as portas Você rimou, Sorra Parabéns Vamos de glide Porque de glide é mais delícia Opa Não vou pisar nesse não E eu acho que eu fiz a coisa certa Sem querer Mas eu acho que eu fiz Não, não fiz Só um cabaço Peraí Acho que agora Tá, beleza Será que foi agora? Foi Agora foi Um baúzinho maroto Ih, caralho Falta Falta abrir um azul Aqui Peraí Peraí Que aqui O puzzle é maroto Droga Não dá pra trolar O jogo Agora ferrou Vou ver Oh, cuseta Ah não Pera Agora foi Ah, agora foi Agora liberou Esse próximo aqui Também vai liberar O azul Que tá aqui na frente Beleza Agora a gente conseguiu Vamos ver Weeds of Isolation É verdade Uma coisa que eles tinham comentado Não tem Ué Já não vinha aqui? Ah, tem uma galera Tretando aqui Uma coisa que a galera Tinha comentado Não tem personagem Do Final Fantasy Aqui, né Definitivamente Acho que agora Qual que a gente vai primeiro Vou nesse Ah, relaxa Eu chego Eu chego Eu sou o Sora, velho Eu sei fazer glide, mano Eu chego de boa Tá dando uma Pior que eu mesmo Tá dando muita dó, cara Muita dó De derrotar todo mundo Peraí 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 Calma Vocês viram Quem eu acho Que eu vi Ai, caralho É, eu acho que eu vou focar Nesse aqui primeiro No Sykes No Sykes, né, mano Olha a barra de Berserk Dei lá em cima Que arrombado Mano, é tão legal A gente ver todos Os Companions Do nosso lado, velho Ih, caralho Lá vem Não tem lua nenhuma, filho Ai Caralho O que ele fez? Peraí Nossa, ele tá Ele tá possuído Pelo Satanás, velho Ah não É o modo Berserk Dele, ele fica assim mesmo Nossa, olha que Satan, velho Dele, ele fica assim mesmo Quando eu confundi a você para lidar com os traidores, e agora sua desculpa os todos, que finales palavras você tem para sua superioridade? Bem, deixa eu pensar nisso. Como é que você nunca foi meu superior? Trouxa. Ah, Ever the Rogue Pawn. Noted from the board early in the game. Utterly useless, and forgotten. Você está brincando? Você sabe como popular eu sou? Eu tenho muitas pessoas lutando por mim. Desculpa, boss. Ninguém acessa Axel. Ficou lembrado? É que isso é foda, mano. É isso que deveria ser uma Keyblade? Ou é que é algum tipo de brincadeira? Ué? Nossa, velho. Nossa, velho. Nossos planos foram derrubados por você. Há muito mais vezes do que eu gosto de contar. Mas agora se o endereço, eu vou purgar aquela luz em você. Com a escuridão. Hum? Mudando de lado de novo? Exatamente. Nós precisamos de ele. Você sabe disso. É a Shin! Filho da puta. O 64% do sonho para abençoar o Key. Não nós precisamos de ele. Mas você é certo. Você foi de amigos. Isso... Você me pegou sua vida. Nem fudendo Quem... você é? Nem fudendo Não faça isso É tudo bem, você pode parar agora É tudo bem Xion Useless puppet Xion 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 Seu keyblad não é mais E ainda você acha que pode jogar Com sendo um guardião da luz? Você pode esperar o seu turno Também ran Caralho Caralho Não pode ser Roxas Minha turno Roxas Isso é impossível Onde você conseguiu? O que você conseguiu? Eu ganho meu retorno a muitas Algumas das pessoas que você conheceu Ansem o wise Zexion E outros Eu não preciso Eu não preciso Eu vou escutá-los para o vento Kairi Eu não preciso Eu não preciso Eu não preciso Eu não preciso É Eu não preciso 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 Respirar um pouco Depois que eu terminar isso aqui desse jeito Nesse ritmo Não dá Não dá Não dá Não dá não Então Você parece Você parece Como você precisar Eles Stop Isso Todo o ato Eu pensava que isso era tudo para ela Na primeira Eu Sacrou tudo Para tentar E ela Você é a pessoa Quem foi embora e fez outros amigos Eu deixava ela e eu E ambos Em raiva Isso me Enfimou Como você Exitiu nossas vidas Eu Eu perdia Todo sentido Eu não esqueci Eu não esqueci Sim Eu sei Você não fazia isso Você não fazia isso Mas Eu Estava 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 Você Admitiu Bem Se eu voltar Você não vai sair de mim Uma segunda vez Veja Veja Aiza Veja Lee Estava 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 E Você sim Até Estava Compronta Estava Boa sorte. Tudo bem. Mas agora? Boa sorte. Oh. Huh? Guess I should have brought some ice cream. F***. F***. Eu não quero mais jogar isso. Eu não quero mais jogar esse jogo. F***. Eu desisto. Chega. Eu não vou mais jogar isso. Não dá, cara. Sério. Isso aqui acabou comigo, velho. Não dá. Pariu, velho. F***.